Bom, a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui na nossa cidade. A gente teve 1.234 novos casos da doença, nenhum óbito foi registrado, graças a Deus, entre o boletim de ontem e o de hoje. Atualmente na cidade, 11.869 pessoas estão ativas com a Covid-19 na nossa cidade.